O assunto agora é muito importante e eu quero já convidar você a ouvir essa entrevista, assistir essa entrevista, porque agora eu tô com a gerente regional do Sebrae Costa Leste, Josi Signore, que a gente vai falar de coisa boa, a gente vai falar de microempreendedorismo, a gente vai falar de palestra, enfim, ela tá comigo já aqui. Bom dia, Josi, seja bem-vinda. Olá, bom dia, que bacana tá nesse ambiente aqui, todo moderno, muito feliz, eu quero parabenizar a Gita, né, que tá aí levando boa informação e você sempre atuante, isso é excelente. E realmente a notícia é boa, né? Notícia boa, Josi. Olha, nós que estamos muito felizes em receber você aqui no estúdio, porque a gente sempre grava uma matéria com você nos eventos e tudo mais, quando eu vi você entrando pela porta, eu falei, gente, ela veio no estúdio, eu fiquei muito feliz, Josi. Você é muito bem-vinda aqui, realmente. Josi, a gente tá com a Semana Nacional do MEI, o estado de Mato Grosso do Sul, o Sebrae tá com eventos no estado e todo praticamente, Três Lagoas não é diferente, conta pra gente como é que tá acontecendo. É uma semana que nós estamos potencializando esse atendimento, buscando, né, o microempresário pra que ele realmente tire as suas dúvidas, receba as orientações, pra que ele tenha, né, neste momento, um olhar para a gestão, para a declaração anual que encerra já no final desse mês e possa direcionar aí, né, com tranquilidade os próximos sete meses do ano. O que eu acredito que é bacana também é receber o Giba, né, esse campeão olímpico que tá vindo pra cá, pra falar daquilo que deu certo na vida dele e trazer também uma mensagem aí de superação. Por quê? Estamos tendo, né, uma crescente na questão da formalização do microempresário individual. Uma pequena empresa que pode ser registrada a uma pessoa, que dá vários direitos, né, inclusive de previdência, de prestar serviço também para as grandes empresas da nossa cidade e da região. Então, o Sebrae, nesta semana, potencializa esse atendimento. Bacana. Olha, eu acompanhei desde segunda-feira, né, o pessoal já tá em campo, foi na Feira Livre, né, ontem foi lá na Lagoa também, o pessoal em campo ali, no Shopping Popular, trabalhando, muitas pessoas, era cinco e meia ontem, já escuro, as pessoas estavam procurando o Sebrae lá na tenda que tava montado na Lagoa, eu tava acompanhando, né, e amanhã, né, Josi, na Praça Central, a partir das oito horas da manhã, toda a equipe lá pra atender também a área central ali, né? Sim, nós recebemos aí um reforço da nossa equipe de Campo Grande, eles estão indo porta a porta, convidando os empresários para serem atendidos pelos nossos consultores e pelos nossos analistas. Realmente, nós tivemos na feira, tivemos na Lagoa, todos os dias estamos atendendo ali no Sebrae, que o fluxo também tá bem bacana, e amanhã, o dia todo, na Praça Hamstab, sexta-feira no Shopping, mas à noite, quero aqui dizer, né, uma alteração que nós tivemos, eu falo que esse foi um problema bom de administrar, problema bom, problema bom. inscritos, a capacidade do Sebrae é 130, então, pra quem nos ouve, pra quem fez a sua inscrição, pra assistir a palestra, né, lá na Rua Azuleite, Pérez Tabox, agora nós vamos pro Papilon Eventos. Na Eumano Soares. Na Eumano Soares, aqui no centro, muito perto do Sebrae. Então, aos ouvintes, né, repliquem, pra quem você vê que vai participar da palestra, que houve a alteração de local para uma superlotação. Eu não acho justo, né, a gente dispensar os clientes e eles não terem essa oportunidade. E que bom que o Giba é tão querido, né, essa pessoa fantástica que vai trazer essa mensagem maravilhosa, e as pessoas estão querendo, né, assisti-lo. Então, empresários, alteração de local para o dia 23, às 19 horas, no Papillon Eventos. Olha, gente, o Estado todo está com essa programação. Olha, o Estado está recebendo o Cafu, pelo Sebrae, nesse evento do MEI, né, Cafu, duas vezes campeão do mundo, o único jogador a disputar três finais, a Manu da Peixaria, né, que é a mulher que faz o maior sucesso vendendo peixe pelas redes sociais, o Careca, que é o cara do Brasil que começou aí entregando lanche de bicicleta e hoje é dono da maior rede de franquias aqui do Brasil, o Sebrae, o seu parceiro, o seu que está do seu lado aí quando você precisa. E três a goas não ficou de fora, gente. O Giba, multicampeão do vôlei, uma baita história de superação, dia 23, então, agora no Papillon Eventos ali, da Humano Soares. A gente fala, lembra, para você fixar na cabeça, o Papillon, né, o Manu Soares, é aquele um que fica ali na frente da antiga agência do SeCred. Aí todo mundo já lembra também que é ali na antiga agência do SeCred, tá bom? E olha, ainda estão fazendo inscrições ainda? Sim, agora nós vamos poder receber inscrições, porque nós ampliamos, a capacidade é muito maior, 280 lugares ali no Papillon. Então, eu acredito que você que ainda não se inscreveu, corra lá, porque nós ainda temos algumas vagas. Tá. Bom, duas perguntas que surgiram aqui para as nossas redes sociais, a nossa audiência que está acompanhando. Uma é da Maria Rita, que ela falou dessa... Ah, a Josi comentou de um atestado anual. Não, não é atestado anual. Declaração. Que o MEI precisa fazer a sua declaração. É como se fosse o seu imposto de renda, né? Ele fazendo a sua declaração anual, ele está apto a continuar suas vendas, a fazer os seus cadastros aí com as outras empresas, dar os recibos, estar em dia com a sua documentação. E você não precisa pagar escritório de contabilidade para isso. Você tem todo o atendimento feito pelo SEBRAE. Então, é Rita? Maria Rita. Maria Rita, vá ao SEBRAE na Rua Zuleide Pérez Tabox, tire suas dúvidas, ou amanhã aqui na praça, né? Sim. Teremos lá consultores para atender, para orientar, para você fazer a sua declaração. Olha, pessoal, o atendimento é das 8h às 5h da tarde, não para para almoço, a equipe da Josi está por lá para te atender. E outra, dali você já sai com todas as informações, inclusive falando sobre parcelamentos também, né, Josi? Caso precise, né? Sim, olha assim, a orientação é completa. Se você está em dívida, a gente orienta na questão do parcelamento, você já sai com os boletos impressos, né? Se você também precisa de alguma consultoria, nós temos as consultorias gratuitas para o microempresário individual. Se você pretende também participar de alguma palestra, hoje nós ainda temos às 18h30 no SEBRAE, a palestra como emitir nota fiscal. Então, assim, a orientação é completa. Vale a pena fazer uma visita e você levar aí, né, como que está sendo feita a gestão da sua empresa. Por quê? Qualquer necessidade, você estando, né, corretamente aí com a documentação, tanto você pode buscar crédito nas instituições financeiras, o crédito, ele vem por você estar com a documentação, kit com a sua declaração anual, você pode parcelar, você pode saber como que está indo aí a vida, né, da tua empresa. Então, o SEBRAE é este parceiro, né, que orienta, que realmente monitora junto com você, caso também o mês que vem você precisar, tiver outra dúvida, volte no SEBRAE e a gente está aí convidando você para hoje e para amanhã. Amanhã é uma palestra, né, mais motivacional, uma palestra também maior, com quase lá, acredito que nós teremos quase 300 participantes lá, mas até sexta-feira também vamos estar no shopping, também com orientação, então tudo isso é importante. Bacana. O Elcio pediu só para a gente reforçar aqui o horário da palestra, porque como lá é muita gente, que hora que eu chego? Se você chegar até as 18h30, você vai ter um lugar melhor, você vai poder sentar nas primeiras cadeiras, você vai participar ali mais próximo, né, do nosso campeão olímpico, tá bom? Iniciaremos às 19h, mas das 18h, das 17h40, nós já estaremos no local para receber aí as pessoas que poderão, né, participar. Eu gostaria muito de estar lá, estou indo para uma outra, né, uma outra agenda, mas eu chegaria às 18h20, no máximo, nesse evento. É, gente, só para explicar para vocês, a Josi, ela é gerente regional Costa Leste das unidades do SEBRAE. Aonde nós temos, além de Três Lagoas, Josi, que o SEBRAE está prestando esse trabalho aqui na nossa Costa Leste? São 11 municípios da Costa Leste. 11 municípios, né? Então, é, nós estamos tendo em Santa Rita, Bataguaçu, hoje nós estamos com as tendas também, todas lá em Bataguaçu. Tivemos ontem, mais de 60 atendimentos, no dia, só em Santa Rita. Brasilândia também, porque nós temos as salas do empreendedor. Salas do empreendedor é uma rede estendida do SEBRAE. Ali, as pessoas que trabalham na sala como atendentes são capacitadas pelo SEBRAE, tem o mesmo sistema, né, o portal do empreendedor. Então, tudo é registrado na rede, é um atendimento fantástico. E aí, nós vamos, Ribas, que nós estamos com atendimento, Aparecida, tivemos ontem a palestra do Fred Rocha em Paranaíba. Nós estamos fazendo em todo o estado e em toda a Costa Leste. Bacana. Eu sou suspeito de falar do SEBRAE, que eu moro aqui há 26 anos e há 22 eu estou junto com o SEBRAE. Então, eu sou suspeito em falar, porque realmente o SEBRAE mudou a minha vida e muda a vida de muitas pessoas também, com certeza. Bom, aí na semana que vem você volta, porque tem mais uma outra notícia, né, Josi? Meu Deus. Olha que vem, nós temos um grande evento, né? Estaremos recebendo aí no palco, né, o Jaime Verru, que é a Suzano, a Arauco, que é esse grande investimento aqui em Inocência, de 20, vamos falar em milhões, mas são muitos milhões, e o dia todo também de sessão de negócios, então é um ambiente de negócios que nós vamos fortalecer, que nós vamos trazer empresas do Estado todo. Nós estamos recebendo caravana, né, de Corumbá, de Campo Grande, de Porto Murtinho, da Costa Leste, todas as cidades, nós teremos ônibus trazendo empresários para participar da sessão de negócios. Bacana. E do grande painel com o Jaime Verru, que vai falar desses grandes investimentos da Rota Internacional Bioceânica, que também vai colocar Mato Grosso no Sul, direto, né, linkado com Bolívia, com Chile, com Paraguai, de uma forma dinâmica ali a Rota Bioceânica. É um grande evento, se você me dá espaço, volto aqui, com certeza. Com certeza, com certeza. E o Jaime traz, inclusive, as novidades dessa última reunião, desse último encontro que eles estiveram lá em Nova York, né? Sim. E isso é muito bacana também. Gente, é Três Lagoas, é a Costa Leste, é o Sebrae, representado aqui pela Josi. Obrigado, tá, pela sua presença, as portas vão estar sempre abertas. Eu que agradeço e fica aí, então, o convite para você também, né, com a tua equipe aqui do Agita, participar da palestra com o Giba, amanhã, às 18h30, no Papilão em Velas. Ah, três que já me mostrou que já fez a inscrição. Agora tem que avisar que mudou o local para eles também. Mudou o local, se atende a um novo local. E na nossa matéria agora, a nossa redação que está fazendo a matéria da entrevista, também já pode colocar o novo local, que é o Papilão Eventos ali na Eumano Soares.